Olá! Neste vídeo irei mostrar a aba atividades e como é possível usá-la. Existem alguns tipos de conteúdos que o seu professor pode postar no Classroom e pelo ícone dele você consegue perceber qual a classificação. Este, por exemplo, que se assemelha a um livro, se refere a material. Este outro, com uma interrogação, se refere a pergunta. E o último, que se assemelha a um papel, se refere à atividade. Ao lado de cada ícone tem o nome que o seu professor deu ao conteúdo, seguido da data de entrega. Na lateral esquerda, você consegue visualizar o menu que apresenta todos os tópicos que são criados pelo seu professor. Esses tópicos servem para organizar as atividades, perguntas e materiais da turma. Você pode clicar em um tópico específico para ir diretamente para ele e obter mais informações dos conteúdos que foram disponibilizados. Para voltar a visualizar todos os tópicos, vamos clicar em todos os tópicos. Lembrando que é o seu professor que organiza esse menu. Logo, os nomes das atividades e dos tópicos que estão exibidos aqui serão provavelmente diferentes da sua turma. Veja como exemplo essa outra turma. Os nomes dos tópicos e das atividades são diferentes e da posição de cada uma também. Ao clicar em um conteúdo, ele se estende para a melhor visualização dos detalhes. Isso ocorre com qualquer conteúdo que você clicar, seja ele uma pergunta, uma atividade ou um material. Ao clicar nessa pergunta, por exemplo, você consegue visualizar a data em que foi postada, a classificação do conteúdo, os anexos que o professor colocou e as possíveis respostas para a pergunta. Você pode responder clicando em uma das alternativas e depois em entregar no canto inferior direito. Você pode também clicar em ver pergunta no canto inferior esquerdo para ter acesso a mais informações do conteúdo. Ao clicar em ver pergunta, você tem acesso a essa outra tela. Você pode responder a pergunta clicando em uma das alternativas à direita e depois em entregar no box azul. Ao clicar, você será notificado com uma janela pop-up confirmando o envio e explicando que após a entrega não será possível realizar alterações. No canto inferior esquerdo, você pode enviar um comentário para a turma clicando em adicionar comentário para a turma. Depois, clique no ícone à direita para postar. No canto inferior direito, você pode enviar um comentário particular que vai diretamente para o seu professor, clicando em adicionar comentário particular. Depois, clique no ícone à direita para postar. Existe um certo padrão nas perguntas e atividades quanto às informações que aparecem na tela. Então, quando eu entro em uma atividade, você também consegue visualizar a data em que foi postada, a classificação do conteúdo, os anexos que o professor colocou. Nesse caso, não tem anexos, mas tem explicações sobre a atividade. E logo abaixo do nome da atividade, você consegue visualizar o valor atribuído a ela. Nessa atividade de exemplo, ela vale cinco pontos. Uma outra questão importante sobre as atividades é que o seu professor consegue inserir arquivos necessários para a realização da mesma. Como você pode ver, nessa atividade de exemplo, o professor pede a realização de um relatório em formato PDF e também uma apresentação em formato PowerPoint. Seguindo o exemplo, à direita tem um documento de texto para a realização do relatório e uma apresentação da Google para o trabalho em formato PowerPoint. Para realizar a atividade, você deve clicar em um dos arquivos e assim você será direcionado para a tela do documento. Lá você pode fazer toda a atividade proposta pelo seu professor. E depois que terminar, pode fechar a aba do documento, pois ela continuará salva. Se você clicar novamente no documento, você pode verificar que o que você digitou continua lá. Para adicionar outros arquivos, clique em adicionar ou criar. Vou enviar uma foto de exemplo. E para entregar a atividade depois de finalizada, clique em entregar no botão azul. Nas atividades, o professor consegue produzir formulários que podem ter caráter avaliativo, como um teste final sobre determinado assunto. Esse mostrado na tela, por exemplo, possui a mesma formatação de uma atividade e o que diferencia é o arquivo Formulários Google. Para realizar o formulário, você deve clicar no arquivo abaixo do nome da atividade, que nesse caso se chama Google Classroom. Ao clicar, você é direcionado para a tela do formulário. Aqui você consegue responder as questões e depois enviar para o professor, clicando em enviar no box inferior esquerdo. Para retornar à tela da atividade, clique em abrir tarefa. Você pode cancelar o envio da atividade caso queira adicionar ou retirar algum anexo ao clicar em cancelar envio. Após clicar, você é notificado com uma janela pop-up, confirmando o cancelamento e dizendo para você não se esquecer de enviar a atividade novamente depois de concluir a alteração. É importante salientar que mesmo após o professor já ter corrigido e avaliado a sua atividade, você pode cancelar o envio. Por isso é importante que ao cancelar determinada atividade, você especifica no comentário particular qual é o trabalho que o professor deve usar como referência e também evitar usar desse recurso de cancelamento. Agora, falando em um material, a organização é um pouco diferente. Como observado na tela, você tem acesso à data de publicação, à descrição do conteúdo, aos anexos e pode realizar comentários para a turma. Agora que conhecemos o menu de atividades, você já sabe quais são as possibilidades. Até o próximo vídeo!